Como passar na prova do DETRAN Resposta A prática de simulado leva a perfeição e a consequência é a aprovação Questão 1 Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima Letra A Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos Letra B Conversa com naturalidade, mas ofegantemente Letra C Está consciente, mas se debate Letra D Está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos Essa é a alternativa correta Em uma parada cardíaca e respiratória Vamos à próxima questão Questão 2 Para realizar reanimação cardiopulmonar E massagear as costas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Colocar a vítima com as costas no chão Ao chão Liberar vias respiratórias Realizar respiração certifica E compressão com as costas no chão E compressão com as costas no chão Essa é a alternativa correta Veja que é a alternativa mais completa Das quatro, ela é a mais completa No caso de alguma dúvida Se ela estiver repetindo as vezes repetindo como está aqui se repetindo nessas alternativas Então marque a alternativa mais completa Vamos à próxima questão Questão 3 Questão 3 A omissão de socorro nos acidentes nas estradas Letra A Se estiver com pressa, siga em frente O socorro logo chegará Letra B Além de ser uma irresponsabilidade É crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro Letra C Se o seu veículo estiver transportando criança Você não deve socorrer E a letra D Se não foi você o causador Não precisa ajudar Pois você não é responsável Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Além de ser uma irresponsabilidade É crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro Isso aqui na omissão de socorro Nos acidentes nas estradas Vamos à próxima questão Questão 4 Os princípios básicos de prevenção de acidentes são Letra A Imprudência ao volante Letra B Transitar E O Programar Letra C Vê, pensar e agir E letra D Conhecimento básico de trânsito Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Vê, pensar e agir São os princípios básicos Da prevenção De acidentes Vamos à próxima questão Questão 5 Ao prestar atendimento às vítimas Que se encontram em estado de choque É correto Letra A Retirar da boca da vítima objetos Dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc Letra B Manter a vítima em pé Para não perder o controle da situação Letra C Se a vítima estiver tendo vômito Manter a cabeça da mesma para cima Letra D Fazer massagem cardíaca Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra A Retirar da boca da vítima Objetos Dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc Essa é a alternativa correta Ao prestar um atendimento Às vítimas Que se encontram em estado de choque Estado de choque Vamos à próxima questão Questão 6 Em determinado ponto de sua viagem Um motorista prepara-se Depara-se Perdão Depara-se com uma capotagem Que acabará de acontecer Que acabará de acontecer Neste caso, deve-se Primeiro Garantir os itens básicos em relação à segurança E solicitar o socorro Segundo Remover a vítima do veículo Terceiro Informar Ouvir Aceitar E ser solidário Com a vítima É correto Que consta em Letra A Primeiro E terceiro Letra B Primeiro E segundo Letra C Primeiro Segundo E terceiro E letra D Segundo E terceiro A alternativa correta é a letra Letra A Marca a letra A Primeiro E terceiro Primeiro Está correto Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro Está correto A segunda está errada Remover as vítimas do veículo está errado Não devemos remover as vítimas do veículo Agora a terceira está correta Informar Ouvir Aceitar E ser solidário Com a vítima Está correto Está correto Vamos à próxima questão Questão 7 Um motociclista sofre um acidente em uma via urbana ao tentar ultrapassar pela direita um caminhão em uma curva Enquanto espera-se socorro O motorista do caminhão deve Primeiro Evitar Movimentar a vítima Segundo Retirar o capacete da vítima Terceiro Retirar a vítima da pista Colocando-a na calçada É correto Que consta apenas em Letra A Primeiro E segundo Letra B Segundo E terceiro Letra C Primeiro E letra D Segundo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Primeiro Somente É correto O primeiro item Evitar Movimentar a vítima Isso Está correto Agora retirar o capacete da vítima é incorreto Não se deve retirar o capacete Nem também retirar a vítima da pista Colocando-o na calçada Está incorreto aqui Vamos à próxima questão Questão Oito Ao cair da bicicleta Um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto O atendimento mais adequado De primeiros socorros à vítima Com suspeita de fratura na coluna vertebral do pescoço é Letra A Jamais movimentar a vítima e chamar socorro médico Letra B Deitá-lo de barriga para baixo Letra C Deitá-lo de lado E a letra D Deitá-lo de costa com a cabeça de lado Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Jamais movimentar a vítima e chamar o socorro médico Essa é a alternativa correta Da questão oito Que fala Ao cair da bicicleta Um ciclista sem capacete bate A cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto Aí fala que o atendimento mais adequado O atendimento mais adequado De primeiros socorros A vítima com suspeita de fratura na coluna vertebral e do pescoço é Letra A É a correta Vamos à próxima questão Questão 9 Devido à tempestade Os cabos elétricos se romperam E estão sobre um carro com três passageiros Nesta situação o método indicado é Letra A Solicitar ajuda de outros motoristas para retirada do passageiro Letra B Retirar os passageiros após afastar os cabos com um cano de ferro Letra C Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro E a letra D Retirar os cabos enquanto se aguarda o resgate Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro Essa é a alternativa correta Para evitar problemas com os passageiros Problemas de choque elétrico Vamos à próxima questão Questão 10 São situações de emergência que interferem nas funções vitais Exceto Letra A Falta de respiração Letra B Falta de circulação Letra C Hemorragias graves Letra D Fratura fechada de braça Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D Fratura fechada de braça Essa é a única que não é uma situação de emergência que interfere nas funções vitais Quando eu falei exceto Fala-se que tem que marcar a alternativa incorreta Então a primeira aqui Está correta Falta de respiração Letra B Falta de circulação também está correta Letra C Hemorragias graves também Está correta Interferem Todas elas interferem nas funções vitais Questão 11 Diante da placa Aqui temos a placa E 24 Você entende que existe Letra A Uma passagem protegida elevada ou subterrânea Para travessia da via por pedestre Letra B Uma área sinalizada onde você pode estacionar seu veículo Letra C Um posto de socorro médico junto ou próxima via Letra D Um aeroporto nas proximidades da via Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra Letra A Uma passagem protegida elevada ou subterrânea Para travessia da via por pedestre Vamos à próxima questão Questão 12 A placa Ponto de parada Indica o local para Letra A Carga e descarga de mercadoria Letra B Parada de veículos de autoridades Letra C Estacionamento de táxi Letra D Parada dos veículos de transporte escolar Letra E Parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra E Parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros Questão 13 A placa que indica o local ou ponto de parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros é Letra A Embarque e desembarque Letra B Ponto de parada Letra C Estacionamento regulamentado Letra D Área de estacionamento Letra E Educativa Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Marque a letra B Ponto de parada Vamos à próxima questão Questão 14 E a alternativa correta é a letra C Marque a letra C Localização em termos de distância em relação ao início da mesma Vamos à próxima questão Vamos à próxima questão Questão 15 As placas de identificação de rodovias em forma de brasão e nas cores preta e branca são de Letra A Regulamentação Letra B Educativas Letra C Orientação Letra D Advertência E letra E Indicação Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra E Marque a letra E Indicação Vamos à próxima questão Questão 16 Uma placa adequativa é identificada pelas cores Letra A Branca e azul Em formato redondo Letra B Branca e preta Em formato retangular Letra C Branca e verde Em formato quadrado Letra D Branca e amarela Em formato retangular E letra E Amarela e preta Em formato retangular Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Marque a letra B Branca e preta E o formato retangular Questão 17 Diante da placa Aqui temos a placa E 12 Você entende que Letra A Existe um aeroporto Nas proximidades Letra B Existe um local Com estabelecimento Onde você pode dormir Letra C Na área sinalizada Você pode estacionar Seu veículo Letra D Encontrará um telefone A distância Indicada na placa E letra E Encontrará um restaurante Adiante Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra D Marque a letra D Encontrará um telefone A distância Indicado na placa Neste caso A 1 km Veja aqui Encontrará Um telefone Vamos à próxima questão Questão 18 Diante da placa Aqui temos a placa ID 18 Você entende que A Letra A Local permitido Para estacionamento De trailer Letra B Asilo para idosos Nas proximidades Letra C Local Ou ponto de parada De veículos De transporte coletivo Ou individual De passageiros Letra D Aeroporto Nas proximidades E letra E Local com hotel Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra E Local Com hotel Vamos à próxima questão Questão 19 Diante da placa Aqui temos a placa I-21 Você entende que Letra A Pode fazer A travessia Com seu veículo Utilizando balsa Letra B Existe um aeroporto Nas proximidades Letra C Na área sinalizada Você pode estacionar Seu veículo Letra D Existe uma passagem Protegida Elevada Ou subterrânea Para a travessia Ou da via Por pedestre E a letra E Existe uma área Inudável Adiante Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra A Pode fazer a travessia Com seu veículo Utilizando balsa Vamos a próxima Vamos a próxima questão Questão 20 As placas que servem Para indicar Aos condutores E pedestres Os locais Onde os mesmos Podem dispor Dos serviços Indicados São placas Indicativas De serviços Letra A De apoio Letra B De ajuda Letra C Complementares Letra D Auxiliares E letra E Obrigatórios Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Marca a letra D Auxiliares Questão 21 Um dos cuidados Que se deve ter Periodicamente Com o veículo É Letra A Verificar a água Do sistema de freios Letra B Lavar os tapetes Para evitar ferrugem Letra C Trocar a água Do radiador Mensalmente Letra D Lavar os pneus Evitando derrapagens E letra E Verificar o nível Do óleo Do motor Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra E Verificar o nível Do óleo Do motor Vejam quando fala Periodicamente Isso aí É um dos cuidados Com o veículo É verificar o nível Do óleo Do motor Vamos a próxima questão Questão 22 O fluido de freio Deve ser trocado Letra A A cada 3 mil quilômetros Letra B Conforme a recomendação Do fabricante Letra C A cada 5 mil quilômetros Letra D Só quando houver vazamento Letra E Quando ao frear O sistema Emitir um ruído Vejam a questão A alternativa Correta é a letra B Marca a letra B Conforme Recomendação Do fabricante Então Fluído Do freio Deve ser trocado Vamos a próxima questão Questão 23 A finalidade Do óleo Lubrificante Do motor É Letra A Aumentar O atrito Entre as peças Letra B Aquecer Mais o motor Letra C Reduzir O atrito Entre as peças Letra D Refrigerar O motor E letra E Melhorar A sua potência Vejam a questão A alternativa Correta É a letra C Marca a letra C É reduzir Reduzir o atrito Entre as peças É a finalidade Do óleo Lubrificante Do motor Vamos a próxima Questão Questão 24 Caso o filtro De ar A seco Esteja muito sujo Deve-se Letra A Lavá-lo com álcool Letra B Trocá-lo Letra C Limpa-lo com ar Comprimido Letra D Lavá-lo com água Destilada E letra E Mergulhá-lo Em um banho De óleo E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Trocá-lo Vamos à próxima Questão Questão 25 Ao utilizar um veículo Com motor Ainda frio Deve-se Letra A Aguardar A temperatura Ideal Dos pneus Antes de sair Letra B Aguardar A temperatura Ideal Do motor Antes de sair Letra C Acelerar Bastante Para atingir A temperatura Ideal Letra D Evitar Aceleração Bruscas Letra E Dar a partida Mais lentamente Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Marca a letra D É evitar Acelerações Bruscas Isso Quando utilizar O veículo Com motor Ainda frio Então deve-se Evitar Acelerações Bruscas Vamos a próxima Questão Questão 26 Em relação aos pneus Do veículo Deve-se Letra A Fazer o dízio Somente Quando trocá-los Letra B Andar somente No asfalto Letra C Calibrá-los De acordo Com as orientações Do fabricante Letra D Lavá-los Periodicamente Para evitar Derrapagem E letra E Calibrá-los A cada Cinco mil Quilômetros Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Marca a letra C Calibrá-los De acordo Com as orientações Do fabricante Vamos à próxima Questão Questão 27 Para prolongar A vida útil Dos pneus Deve-se Letra A Calibrá-los A cada Cinco mil Quilômetros Letra B Acelerar Rápido Em cada Saída Letra C Aqueci-los Sempre Antes de Sair Letra D Retardar As esfriadas Letra E Fazer rodízio Periodicamente E mantê-los Alinhados E balanceados Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra E Fazer rodízio Periodicamente E mantê-los Alinhados E balanceados Isso para Prolongar A vida útil Dos pneus Vamos à próxima Questão Questão 28 A baixa calibragem Dos pneus Pode causar Letra A Aumento Da vida útil Dos pneus Letra B Facilidade No giro Do volante Letra C Perda Do balanceamento Correto Letra D Maior desgaste Letra E Maior conforto Aos ocupantes Do veículo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Marca Letra D Maior desgaste Isso Referente A baixa Calibragem Dos pneus Pode causar Maior desgaste Vamos à próxima Próxima questão Questão 29 Tendo verificado Tendo verificado Que é necessário Completar o nível De água Da bateria De seu veículo Você coloca Letra A Solução Para baterias Letra B Água oxigenada Letra C Água destilada Letra D Água boricada Letra E Aditiva especial Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Água destilada Vamos à próxima Questão Questão 30 O nível de água Da bateria Do seu veículo Está baixo Para completá-lo Você coloca Água Letra A Em alguns polos De forma alternada Letra B Apenas nos polos Das extremidades Da bateria Letra C Nos polos De cada elemento Da bateria Sem que transbordem Letra D Nos polos De cada elemento Da bateria Até que transbordem E letra E Em volta Da bateria Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra C Marca a letra C Nos polos De cada elemento Da bateria Sem que transbordem Até a lenta Dois De cada elemento Homem it Carreta C